Olá, tudo bem? Boa noite ou bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá aqui com a internet, tá, tudo certo. Boa noite pra quem tá ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite pra quem tá vendo no gravado. Esse é mais um Pergunta Pra Lu, toda segunda-feira às 19h eu tô aqui, toda segunda-feira mesmo, Natal, Ano Novo, Carnaval vou tá aqui. Então se você precisa dominar suas finanças, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, se você me mandou alguma pergunta lá no direct e eu não te respondi, ou num comentário no YouTube, porque eu recebo muita coisa, apesar de toda a dedicação que eu tenho em responder o máximo possível, nem sempre eu consigo responder tudo que chega até mim. Então se você precisa da minha ajuda próxima, venha pra cá, toda segunda-feira. Eu sei que aqui também aparece bastante gente, que nem sempre eu consigo responder todo mundo, mas a dúvida de uma outra pessoa pode ser a sua dúvida. Se você não passou ainda lá no meu canal no YouTube, passa lá, deixa eu te contar uma coisa, como é que você pode aproveitar melhor esse Pergunta Pra Lu, toda segunda-feira às 19h. Você vem toda segunda-feira, já coloca aí na sua agenda, vem toda segunda-feira. E durante a semana, todas as dúvidas que você tiver, alguma coisa que você quiser saber, que você precisa ajustar na sua vida financeira ou nos seus investimentos, você vai fazer o seguinte, você vai acessar o meu canal no YouTube, ou então você vai entrar no YouTube, tanto no celular quanto no computador, e tem uma caixinha de busca lá em cima, não tem? Então você faz assim, você escreve assim, domine suas finanças e coloca a sua dúvida. Domine suas finanças Tesouro Selic, domine suas finanças Investimentos, domine suas finanças Previdência, domine suas finanças Dívidas, domine suas finanças Cartão de Crédito, porque vai aparecer vários vídeos meus, com técnicas, com dicas. Acompanhe aqui no Instagram todo dia, eu posto algum conteúdo, alguma dica pra te ajudar. E aí você pega esse conteúdo, aplica na sua vida, e se ficar dúvida, ah, eu fiz Lu, mas não entendi isso aqui, aí eu comecei a aplicar, mas surgiu essa dúvida aqui, tá acontecendo isso na minha vida, vem aqui, tipo uma mentoria, não tem gente que procura um mentor? Então aqui é o nosso momento de você ter a sua mentoria, beleza? E aqui no Pergunta Pra Lu, eu sempre trago um teminha pra gente debater no início, e depois abro pra perguntas da galera toda, tá bom? Boa noite, tudo bem gente? Que bom que vocês estão aí, tô vendo que a galera aí tá chegando ao vivo, boa noite, sejam muito bem-vindos. Mas eu sempre transmito ao vivo, às 19 horas, no Instagram. Então se você quer participar ao vivo, é só você ter o Instagram no seu telefone, né? Faz lá uma continha pra você no Instagram. E aí quando der 19 horas, você entra no meu perfil do Instagram, que a minha foto, a minha bolinha lá, vai tá diferente, vai tá com ao vivo. Aí você clica e você entra pra participar. Toda segunda-feira às 19 no Instagram. Se você não consegue estar às 19 horas no Instagram, você pode ver a reprise que fica lá, é postada na quarta-feira de manhã, é postada no Instagram. A reprise, às vezes na segunda-noite ou na terça de manhã, já vai pro YouTube, então de repente você tá vendo no YouTube, né? Então no YouTube você pode até se inscrever, dá uma olhada aqui embaixo no vídeo, pra quem tá vendo no YouTube, que tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Já clica nesse botão, ativa o sininho que aparece logo depois que você clica em inscrever-se, porque aí toda vez que tiver vídeo novo, e não só o Pergunta Pra Lu, toda quarta-feira tem podcast, vão ter vídeos novos esse ano, além de podcast, então já se inscreve, porque aí quando tem um vídeo novo, você recebe um aviso no seu celular e você não perde nada, beleza? E aí galera que tá aqui, ó, já sei, a galera já sabe o que eu falo pra dizer se tá no Telegram, se é novo, se é novo, então legal, você que tá assistindo, se você já assistiu algum Pergunta Pra Lu, se você já me acompanha, coloca aí hashtag dominadores, que eu quero saber se você já é dominador, dominadora, se já tá me acompanhando, se já veio pelo menos pra um Pergunta Pra Lu, se você já é dominador ou dominadora, então coloca aí, hashtag dominadores, se não é a sua primeira vez aqui, e se é a sua primeira vez, se você é novo ou nova por aqui, coloca aí, ó, hashtag novo, hashtag nova, pra eu saber que você é novo ou nova por aqui, eu gosto de saber quem tá chegando, pra poder dar as boas-vindas, tá? Ó, Tati falou, não sabia que tem podcast? Então, tem a gravação do podcast, ela acontece toda sexta-feira, eu transmito ao vivo aqui, por volta de quatro da tarde, aqui no Instagram, e aí, depois o vídeo, toda quarta-feira, às oito horas da noite, a gente sobe o vídeo no YouTube, e a gente sobe nas plataformas de áudio, no Spotify, no Deezer, então, se você quiser ouvir, você pode ouvir nas plataformas de áudio, se você quiser assistir, tem no YouTube, é só ir lá pesquisar no YouTube, domine suas finanças podcast, tem mais de 15, acho que a gente já tá indo pro vigésimo, quase, tem coisa pra caramba, consumismo, como perder o medo nas finanças, finanças pra filhos, a gente gravou na sexta-feira agora, e vai ao ar agora, quarta-feira à noite, como tomar decisões, quais são os perfis financeiros, como é que você identifica o seu, e como é que você faz pra se tornar um dominador, como começar a organização financeira, tem passo a passo disso, eu contei lá também como é que eu saí das dívidas, então tem coisa pra caramba, ó, a Maria inventou uma hashtag nova, né, hashtag procurando dominar, Maria, olha só, dominadores pra você, beleza? Porque eu falei esses dias lá no Telegram, quero até saber, tem galera do Telegram aí, tô vendo, hashtag Telegram, ó galera, então, ó, quem é? Maria, a Maria disse, tá amando o Telegram, que bom, outro dia eu falei lá no Telegram sobre isso, que quando a gente quer se tornar alguma, né, ter alguma característica nova, então se tornar uma pessoa nova, a gente pode já assumir as características dessa pessoa, e realmente se sentir, tem uma expressão, uma frase em inglês, que diz mais ou menos assim, porque usa o verbo, usa o pretend, né, e o pretend vem meio de fingir, então em inglês fica assim, finja até se tornar, né, finja ser até se tornar, mas na verdade, a minha tradução não é bem de fingir, porque fingir dá uma ideia que a gente tá mentindo, né, pros outros e pra gente, mas a minha frase é meio assim, se comporte como até se tornar, então se comporte como uma dominadora, até se tornar uma, então se você tá aqui assistindo, você, a Maria que falou isso, e todo mundo que tá aqui assistindo, se você tá aqui, se você tá no Telegram, tô vendo uma galera aí do Telegram, se você tá vendo pelo YouTube, se você tá acompanhando o conteúdo aqui, tá aplicando, porque não adianta nada, é só assistir os vídeos, tá, se você tá aplicando, que você tá aprendendo com todo o conteúdo que eu disponibilizo aqui no Instagram, no Telegram, no YouTube, se você tá fazendo tudo isso, você já está agindo como uma pessoa que domina as finanças, por mais que você ainda não domine, entende? Porque é uma jornada, não é de uma hora pra outra, é um passo depois do outro, inclusive, quinta-feira agora, vai começar um passo importante, pra todo mundo que quer dominar, então assim, haja como se você já fosse um dominador, ou uma dominadora das finanças, o que que um dominador e uma dominadora das finanças faz? Cria suas metas de gastos, faz sua fotografia financeira, depois cria a rota financeira, que é a fotografia de todos os meses, pra analisar como é que vão ser os meses à frente, um dominador e uma dominadora não se desespera com dívidas, sabe o momento certo de negociar, sabe como negociar, um dominador e dominadora trabalha seus pensamentos paralisantes, então assim, já haja como se fosse, porque aí é que você se torna, né, falei disso no Telegram, e qual é o passo importante que você pode dar na quinta-feira? quinta-feira agora, dia 23, a partir de 9 da manhã, fica ao longo do dia, e vai ficar mais alguns dias, mas a partir das 9 da manhã, eu vou disponibilizar, vou começar mais um workshop, domine suas finanças, o workshop é um curso de graça, é um curso introdutório, onde em 3 aulas, eu mostro como se fosse um resumo, de uma parte do meu curso, pago, o curso domine suas finanças, então no workshop em 3 aulas, eu vou mostrar um conteúdo, que é bastante conteúdo em 3 aulas, então precisa estar atento, atenta, precisa ver as 3 aulas, a partir de quinta, porque é muito conteúdo, e aí depois, quem quer continuar tendo o meu apoio mais próximo, o apoio da minha equipe, quem quer ajuda assim, diretamente nossa, na sua organização financeira, aí pode vir para o curso, que abre inscrições logo em seguida, então quem quiser vir para o curso, é importante assistir o workshop, não é obrigatório, pode vir para o curso direto, se quiser, mas eu acho que é legal, que já comece um trabalho legal no workshop, e quem não sabe, se quer vir para o curso, ou sabe que não quer, mas quer uma ajuda, quer um passo a passo, vai ver isso no workshop, então como é que faz, para se inscrever no workshop, tem que acessar, dominem suas finanças, .com.br, barra workshop, beleza? dominem suas finanças, .com.br, barra workshop, e aí você vai conseguir ver, o passo a passo, para dominar as finanças, as pessoas pensam, que precisa de planilha, as pessoas pensam, tem que ficar anotando todos os gastos, as pessoas pensam, que tem que sair cortando tudo, e quem está fazendo isso, está conseguindo? Eu imagino que você ficou anotando, está cortando o gasto, mas não está mudando muito, então, eu vou mostrar para você no workshop, por que isso não adianta, e como que é o passo a passo correto, qual é a ordem das coisas, beleza? Bom, a galera aí já está inscrita no workshop, boa, que bom, então galera, então a gente se vê na quinta-feira, começa a aula 1, aí depois eu vou anunciando quais são os outros dias, para a aula 2 e para a aula 3, beleza? E quem está no Telegram, vai ter um workshop diferente, porque olha só, quem está só assistindo o workshop, vai ter acesso às aulas do workshop, quem está no Telegram, além das aulas do workshop, eu vou trazer algumas dicas, alguns insights novos, vou dar links para fazer download, de alguns materiais, então quem está no Telegram, vai ter um workshop mais completo, beleza? E aí quando você se inscreve no workshop, tem um vídeo meu lá, explicando como é que você faz para acessar o Telegram, na verdade você só precisa acessar, domine suasfinanças.com.br barra Telegram, mas faz sua inscrição no workshop, vai lá, domine suasfinanças.com.br barra Workshop, assiste meu vídeo lá dentro, onde eu estou explicando como é que você faz para entrar no Telegram, que aí você vai, está dominando tudo, o workshop, o Telegram, e aí vai ter muito conteúdo legal para te ajudar, beleza? Isso sempre vai ter pergunta para a Lu, segunda-feira que vem, vai ter pergunta para a Lu especial no meio do workshop, para você tirar as dúvidas comigo, tá? Para entrar no Telegram é domine suasfinanças.com.br barra Telegram, beleza? Então galera, olha só, hoje eu quero falar rapidamente, antes da gente abrir para perguntas, deixa eu deixar o tempo aqui certinho, antes da gente abrir para perguntas, eu quero trazer um assunto que eu trouxe no Telegram, então a galera que está aqui, que já ouve todo o conteúdo lá do Telegram, já vai estar sabendo mais ou menos, mas vai ser legal para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu falei sobre isso lá, e muita gente me escreveu dizendo que esse conteúdo foi muito importante, que ajudou a entender muitas coisas do seu comportamento nas finanças. Então vou trazer aqui no Pergunta para a Lu hoje, eu quero te explicar como é que você pode lidar melhor com seus comportamentos nas finanças, entender os seus comportamentos, e evitar, por exemplo, consumismo exagerado, gastar demais com os outros, sabe quando a gente acaba ajudando demais os outros e detona as nossas finanças, ou aquele desânimo que às vezes bate, a gente começa a nossa organização financeira e no meio do caminho a gente para, abandona a nossa rota financeira, então eu quero te contar hoje como é que você pode fazer para lidar com esses comportamentos, o que você precisa fazer para lidar com tudo isso. Esse foi um conteúdo que eu coloquei há uns dois, três dias, acho que dois dias lá no Telegram, então quem entra agora lá no Telegram consegue até ouvir todo o material antigo, teve gente que me escreveu, foi muito legal, que me escreveu para dizer que maratonou o Telegram, entrou, porque eu comecei acho que nisso, primeiro de dezembro, então todo dia tem material novo, então teve gente que entrou agora e foi ouvindo um depois do outro, é coisa para caramba, mas eu tenho certeza que vai ter muita coisa legal lá para te ajudar. Então, e aí dois dias atrás eu falei sobre o seguinte, eu estudo muito um conceito de comunicação, uma abordagem de comunicação, que eu me identifico muito, quando eu decidi fazer esse trabalho aqui na internet, estar aqui conversando com você todo dia, criando material para você, eu comecei a estudar qual era a melhor maneira de fazer isso, tem gente que faz com humor, tem gente que é divertido, que é engraçado, tem gente que faz um trabalho diferente, talvez um trabalho mais sério, eu pensei, como seria a forma legal, vou fazer uma live toda segunda, vou fazer vídeos no YouTube, comecei a decidir como que seria o meu trabalho aqui, mas principalmente como seria a linguagem, como é que eu poderia fazer para te ajudar mais. E aí existe uma abordagem de comunicação, que eu tenho muita afinidade, eu acho que tem muito a ver comigo, que é a comunicação não violenta, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas comunicação não violenta, é uma forma de você expressar, trazer a sua mensagem, mas com empatia, entendendo que o outro, que a mensagem precisa chegar no outro, de uma maneira, que não seja uma maneira ameaçadora, sabe, que não seja uma maneira que afaste aquela pessoa da sua mensagem, isso para mim faz muito sentido, porque eu não gosto de uma comunicação mais dura, talvez você siga alguém, e está tudo bem, cada um o seu jeito, enfim, isso aqui não é uma crítica, mas talvez você conheça alguns perfis no Instagram, de pessoas que fazem live meio berrando, sabe, dando esporro, às vezes xingando, eu conheço alguns que são engraçados, que fazem isso de forma engraçada, as outras talvez nem tão engraçadas assim, mas eu não tenho muita afinidade com essa linguagem, e eu procuro criar aqui algo baseado na empatia, entendendo assim, que o pouco que você me traz aqui, que você me conta da sua dor, das suas dificuldades, é só um pedacinho da sua vida toda, então assim, eu não fico confortável para dizer que você tem que tomar vergonha na cara, ou chegar aqui e ter um discurso assim, toma, é o tapa na cara que você precisa hoje, isso não é uma coisa que faz sentido para mim, porque eu não acho que é com tapa na cara, sabe, eu já tive dívida, eu já tive dificuldade financeira, eu sei como é desafiador, quando a gente está, sabe, afundado no problema, e a gente tem dificuldade de enxergar as oportunidades à nossa volta, quando a gente fica lidando com mil pensamentos paralisantes, de, ah, isso não é possível para mim, eu não vou conseguir, o meu problema é muito grande, não tem solução, eu sei o que é isso, então eu não consigo olhar para você e dizer, ah, vamos lá, levanta a bunda da cadeira, toma vergonha na cara, isso para mim não funciona, então eu estou te contando tudo isso, para te contar que eu estudo muito essa abordagem de comunicação, que chama-se comunicação não violenta, e, isso é a fofa das finanças, você já vai me chamar de a fofa das finanças, é, é uma, esse meu comportamento, assim, é, talvez para algumas pessoas parece até, ah, será que isso é, é forjado, e tal, cara, eu até, eu pensei muito, teve momentos na minha vida, assim, de fazer esse trabalho na internet, eu pensei assim, será que eu tenho que parar? Porque eu não sou engraçada, não tem essa coisa de, de eu fazer lives polêmicas, eu não curto muito, mas, isso sou eu, assim, eu realmente me preocupo com a outra pessoa, e por isso eu comecei a estudar essa abordagem, para descobrir, assim, bom, se essa sou eu, e eu só sei fazer assim, será que isso tem algum, pode ter algum resultado prático? foi quando eu encontrei, né, essa abordagem de comunicação, e entendi que tem um resultado prático, o fato de você lidar, né, ter uma comunicação baseada na empatia, mas então, deixa eu te contar, o que que isso tem a ver com as suas finanças, tá? Quando eu estudei, comecei a estudar comunicação não violenta, eu entendi, existe uma frase do criador, né, Marshall Rottenberg, o nome dele é Rosenberg, Rottenberg, eu sempre confundo o sobrenome, mas enfim, o criador dessa abordagem, comunicação não violenta, ele tem uma frase que diz o seguinte, por trás de todo comportamento, existe uma necessidade, e aí, entendendo que por trás do comportamento do outro, existe uma necessidade, você não entra em conflito com o comportamento da pessoa, né, se a pessoa chega aqui e diz, ai Lu, eu não consigo dominar minhas finanças, pra mim é muito difícil, pra mim é impossível e tal, isso pra mim não é mimimi, isso pra mim não é mimimi, eu sei que há uma dificuldade, e eu sei que nesse comportamento, que algumas pessoas rotulam como mimimi, há uma necessidade por trás, talvez uma necessidade de atenção, talvez uma necessidade de afeto, talvez essa pessoa esteja precisando de alguma coisa, que ela manifesta como um comportamento de vitimismo, às vezes, né, que as pessoas chamam de mimimi, mas que pra mim é, sem nenhum significado pejorativo, um comportamento vitimista, ela se coloca numa posição de vítima, e ok, eu entendo porque que ela faz isso, porque existe uma necessidade por trás, né, então, por trás de todo comportamento, existe uma necessidade, pensar nisso, ter entendido isso, me ajuda a estar aqui com você, me ajuda a estar aqui conversando com você, porque é óbvio, às vezes eu recebo, por exemplo, a mesma pergunta um milhão de vezes, mas são um milhão de pessoas diferentes, né, então faz sentido eu ficar irritada com a pergunta, se eu estou aqui querendo ajudar, não, eu entendo que por trás desse comportamento, de fazer essa pergunta, existe essa necessidade de esclarecer isso, que nunca foi esclarecido para o brasileiro, por exemplo, qual o melhor investimento, quem me segue aqui, já sabe que não existe o melhor investimento, né, que depende do seu objetivo, do seu perfil, uma coisa que é boa para você, pode não ser boa para mim, por exemplo, e vice-versa, né, depende do que a gente quer com o investimento, e aí tem um hall, assim, tem um cardápio gigante, então, quando eu recebo sempre a pergunta, qual o melhor investimento, eu sei que existe uma necessidade, de proteger o dinheiro, de multiplicar, aquela pessoa está querendo crescer, então, aquela pessoa não está querendo me irritar, trazendo aquela pergunta, não é comigo, né, por trás do comportamento da pessoa, existe uma necessidade, quando a gente pensa nisso, cara, a gente resolve muitos conflitos na nossa vida, de relacionamento, né, com os nossos amigos, com a nossa família, com o colega de trabalho, porque você percebe que, quando a pessoa é agressiva com você, ou quando ela não faz o que você pediu, né, com o filho, filhos, né, não fazem o que você pediu, tem uma necessidade, às vezes, de chamar atenção, né, então, qual é a necessidade que está por trás desse comportamento, pensar nisso, vai te ajudar muito na sua relação com o outro, que é você se colocar no lugar do outro, né, entender isso, agora, você já parou pra pensar que, essa visão do outro, de que por trás do comportamento, existe uma necessidade do outro, serve pra você, e aí, a gente precisa resolver os nossos conflitos, analisando o nosso próprio comportamento, então, pensa numa coisa, agora, vamos olhar pra você, por trás de todo o comportamento seu, existe uma necessidade sua, e aí, o que que isso tem a ver com a sua vida financeira, no momento em que você sai, que você vai no shopping, e você compra tudo, compra sapato, compra roupa, compra blusinha, e detona suas finanças, isso é um comportamento, ah, Lu, eu sou muito consumista, eu recebo muito essa mensagem, e aí, vamos pensar no seguinte, por trás de todo o comportamento, existe uma necessidade, a necessidade, né, e essa necessidade que, essa abordagem da comunicação não violenta trata, é uma necessidade que nunca tem a ver com o outro, a necessidade essencial do ser humano, né, segundo essa abordagem, nunca tem a ver com o outro, você não tá precisando de uma blusa, não tem a ver com alguma coisa, não tem a ver com uma outra pessoa, tem sempre a ver com você, é algo que você precisa, e aí, quando você compra uma blusinha, não é a blusa que você tá precisando, é alguma necessidade sua, que precisa ser satisfeita, e que se revela nesse comportamento, que pode ser, aceitação, de repente você tá se sentindo mal com o seu corpo, e aí você compra uma roupa nova, pra tentar se sentir melhor, pra se aceitar, então o consumismo, né, algo que detona suas finanças, é um comportamento que revela uma necessidade, às vezes é uma necessidade de respeito, né, no seu trabalho, você resolve comprar roupas mais arrumadas, pra impor respeito, que aí você vai parecer, não sei, vai parecer mais velha, e você tem uma cara de mais novinha, ou é uma necessidade de status, você se sente mal, e você quer impor ali uma, né, mostrar que você tem um determinado status, então, o seu comportamento consumista, revela por trás uma necessidade, ou, por exemplo, um comportamento de desânimo, assim, com a vida financeira, é, você abandona a sua rota financeira, ou você não quer olhar pro seu extrato do cartão, você não quer olhar pro seu extrato bancário, isso é porque você é preguiçosa, ou porque você não tá nem aí pra sua vida financeira, não, eu imagino que você queira mudar suas finanças, que você queira ter dinheiro, que você quer realizar as coisas, mas, ai, dá aquela preguiça, né, eu não quero olhar meu extrato, o que será que tá acontecendo, o que tem por trás desse comportamento, será que tem uma necessidade de descanso, né, você não se dá um descanso, que tem aquela frase, a gente não precisa desistir, a gente pode descansar, respirar, e continuar, a gente não precisa desistir de organizar as nossas finanças, não precisa desistir da vida, né, é, é muito chocante, assim, a quantidade de pessoas que me escrevem pra dizer que estão prestes a desistir da vida, por causa das finanças, você só precisa descansar, então, assim, esse seu comportamento de querer desistir, esse comportamento de não querer olhar pra sua vida financeira, esconde uma necessidade, qual é a sua real necessidade, não é uma necessidade de detonar suas finanças, não é uma necessidade de fugir do seu extrato bancário, tá por trás disso o que? Descanso é isso que você precisa? Prazer é isso que você precisa? Então procure descansar, então procure ter prazer, ouça uma música, não sei, tome uma taça de vinho, saia com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, brinque com seus filhos, mas não desista da sua vida financeira, entende? Então por trás do nosso comportamento, vai existir uma necessidade, que precisa ser suprida, pra que a gente não repita aquele comportamento, que está detonando as nossas finanças, tem gente, por exemplo, que insiste no sonho da casa própria, e que muitas vezes, mesmo vendo um vídeo meu, onde eu explico, que talvez financeiramente, faça mais sentido alugar, do que comprar, ou com a taxa de juros mais baixa, dependendo dos juros que você encontra, num financiamento imobiliário, vai quase ficar elas por elas, mas financeiramente, quase na maioria dos casos, faz mais sentido você alugar, guardar dinheiro, não financiar, e mais pra frente, comprar à vista, mas tem gente que prefere se enfiar num financiamento, porque quer realizar o sonho da casa própria, esse comportamento, qual é a necessidade que ele está trazendo, será que é só a necessidade de abrigo, você está precisando de uma casa, porque uma casa poderia ter alugando, mas será que durante a sua infância, sua adolescência, você viveu numa casa de confusão, briga com os pais, briga com os irmãos, um clima ruim, então tudo que você sempre sonhou, era a sua casa, e naquele momento, sem entender de finanças, você sonhava com a casa própria, e agora, mesmo entendendo de finanças, entendendo que talvez, ter a casa própria, vai detonar suas finanças, você insiste na casa própria, porque na verdade, sua necessidade, não é de casa própria, sua necessidade é de paz, e a gente pode ter paz, de outra forma, porque às vezes, você vai se enfiar num financiamento, e aí é que você não vai ter paz, porque não cabe o financiamento na sua vida, e aí daqui a pouco, você está ali, obrigada a pagar aquilo ali, porque é um aluguel para o banco, e não tem paz, então muitas vezes, a gente entra num comportamento, que detona as nossas finanças, procurando suprir, uma determinada necessidade, que não é saciada, então a clareza, de qual é essa necessidade, ela é muito importante para a gente, e o autoconhecimento que traz isso, então, finanças, lidar com a sua vida financeira, não é ser bom de matemática, eu sou muito melhor de autoconhecimento, do que de matemática, eu sou péssima em matemática, aliás, finanças não é até uma planilha, eu até uso Excel, mas é um rabisco qualquer, que faz ali, soma rapidinho, que não é uma planilha, que os alunos que dominam suas finanças, também não tem uma super planilha, a gente cria ali num Excel, uma rota financeira, a gente cria juntos, isso não é uma planilha, tem aluno que prefere fazer no caderno, porque não é a planilha, é autoconhecimento, é a forma como você enxerga a sua vida financeira, é a forma como você se mantém nas suas metas, é a forma como você se mantém focado nos objetivos, então tem muito mais a ver com comportamento, do que com esse racional de matemática, isso a gente aprende, se não quiser aprender, quem faz conta é calculadora, economia, a gente aprende, tem conceitos econômicos gerais, que são suficientes para a gente tocar a nossa vida financeira, mas o que a gente precisa é encontrar uma forma básica de se organizar e lidar com todo esse nosso comportamento e entender as necessidades e as motivações que estão por trás disso, então eu tenho falado muito sobre isso no Telegram, o Telegram é um espaço onde a gente vai além, sabe, dessas dicas, da fotografia, da rota, eu trago tudo isso, mas a gente vai um pouquinho mais profundo, né, e a gente vai falar sobre isso também no workshop, então quem quiser estar no Telegram, acessa, acessa domine suasfinanças.com.br, beleza, e se essa live, se você achou que esse é um conteúdo que pode servir para alguém que você conhece, se você está vendo no Instagram, aqui embaixo ou aqui no meio, depende se você está vendo ao vivo ou gravado, tem tipo uma gaivotinha, que é um trianglinho assim, clica ali, aí coloca o nome de alguém que você conhece, dá um enviar, manda essa live para a pessoa, se você estiver vendo ao vivo, faz isso, e aí você volta para a live, se você estiver vendo no gravado, ó, por aqui, vai ter tipo uma gaivotinha, sabe, um trianglinho aqui, clica nesse trianglinho, manda para alguém, se você está vendo no YouTube, aqui embaixo tem um botão compartilhar, você pode clicar ali, pegar o link, mandar no WhatsApp, no grupo da família, porque eu queria muito que essa mensagem de que vida financeira não é só matemática, vida financeira não é só ficar cortando gastos, vida financeira não é ter uma planilha, eu queria muito que essa mensagem chegasse a cada vez mais pessoas, outro dia eu fiquei muito feliz de ver uma aluna minha do Domine Suas Finanças, a Rosilene, ela saiu no jornal da cidade dela, na capa do jornal, como uma dominadora das finanças, embaixo da foto dela estava assim, Rosilene estava endividada, mas agora ela organiza sua vida financeira e ela repensa sempre na hora de comprar, então assim, para mim, cara, é muito, eu fico muito feliz de saber que pessoas, pessoas que entenderam de fato como faz para dominar sua vida financeira, possam estar passando isso para outras pessoas, sabe, possam estar ajudando a reduzir número de inadimplência, era isso, sobre isso que a matéria falava, onde ela apareceu, que a inadimplência na cidade dela estava caindo, então assim, me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, me ajuda a fazer com que mais pessoas participem nesse workshop que vai começar na quinta-feira, que eu tenho certeza que ali tem conteúdo, que eu trago de uma forma que ninguém traz, simplesmente porque fui eu que inventei, tá, então é uma forma diferente da gente falar de finanças, então, se você está vendo no YouTube, clica em compartilhar, pega o linkzinho, manda lá no WhatsApp, no grupo da família, pega essa live, manda lá para eles, se você está vendo no Instagram, tem aqui ou aqui um H e votinha, clica aí, manda para os amigos, me ajuda a compartilhar essa mensagem, beleza? E aí, vamos então hoje para as perguntas, beleza? Estou vendo aí a galera comentando sobre esse tema, né, eu vi aqui a Paula falando, tendo apoio psicológico para ajudar a não detonar as finanças, quitar as dívidas e investir, e esse mês ela quita duas dívidas, muito bom, Paula, se você quiser estar lá no Telegram vai ser muito legal, porque eu acho que é uma forma, o Telegram é um jeito da gente estar próximo todo dia, aqui no Instagram a gente está toda segunda-feira, tem os posts, mas lá eu compartilho alguns insights, assim, todo dia, e eu acho que quando a gente se mantém todo dia ligado a alguma coisa, por exemplo, ao domínio das finanças, a gente vai ganhando aquilo como um hábito, né, tipo, a gente escova os dentes todo dia, a gente não vai esquecer, é um negócio que a gente consegue abrir mão, né, e eu sei que é desafiador no início a gente se manter nesse ritmo do domínio das finanças, então o Telegram foi criado para isso, beleza? Então vamos lá, vou puxar aqui as perguntas, estou vendo mó galera aí que está curtindo o Telegram, quem quer participar acessa dominissusfinanças.com.br barra Telegram, quando você entrar, deixa eu até mostrar uma coisa enquanto a galera está botando aí a pergunta, quando você entra no Telegram, olha só, é, você entra lá, e aí você vai provavelmente entrar aqui no finalzinho, vai estar num dos últimos áudios, ó, esse daqui eu botei essa imagenzinha, contei uma história lá hoje, falei sobre o nosso esforço das finanças, nossa dedicação, e aí, ó, se você for rolando, tem vários áudios, você pode ouvir, tipo, o momento que você quiser, você dá um play num dos áudios, e aí vai ouvindo, o bom é que quando você dá play e vai ouvindo, ó, você pode voltar, sair do Telegram, e ó, tá vendo? Então assim, eu posso ficar no Instagram, deixa eu calar a boca dela aqui, foi, é, eu posso ficar no Instagram fazendo outras coisas e o áudio rolando, então você não precisa ficar preso ali, como de repente ficaria preso aqui na, na live, beleza? Então vamos lá, é, como eu posso introduzir finanças para o meu filho de oito anos, quero mudar 2020, fazer diferente, Vanessa, olha só, sexta-feira agora a gente gravou o podcast Finanças e Filhos, então na sexta-feira quem pôde estar com a gente ao vivo assistiu, que aí assiste os bastidores, aí vê lá sem cortes, e a gente tá editando, e quarta-feira vai pro ar, um programa, assim, de uma hora, foi uma hora a gente conversando tudo sobre Finanças e Filhos, como que você faz, qual é a melhor idade para dar semanada e não mesada, falei porque que é melhor semanada, então coloca aí na sua agenda, quarta-feira, oito da noite vai estar no YouTube, que aí você vai acompanhar um conteúdo bem extenso, mas tem um vídeo no meu canal no YouTube, se você botar lá, domine suas finanças filhos, já tem um videozinho que dá umas dicas lá, beleza? Você acha que eu tenho, é, peraí, 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 Ju, ah Ju, você por aqui a gente se fala tanto, né? Você acha que tenho muito que ganhar fazendo curso, pois meu salário é mínimo? Então, olha só, eu sempre falo que vida financeira não depende de quanto a gente ganha, depende de como a gente se relaciona com o dinheiro, e tudo que a gente não consegue realizar na nossa vida financeira, a gente não consegue realizar porque a gente não sabe como realizar, por isso que conhecimento é tão importante, eu quando ganhava lá meus mil e setecentos reais e tinha sessenta mil reais em dívidas, eu achava que o que eu precisava era mais dinheiro, e eu tive mais dinheiro na minha vida e eu perdi, eu perdi quase trinta mil reais, e no workshop eu conto essa história, então assim, quem ganha mil e setecentos reais e tem sessenta mil reais em dívida, imagina que se cair dinheiro na conta, se caísse uns trinta mil, já negociava, que tava metade, de repente que tava tudo, né? Pois é, mas eu não sabia lidar com as finanças e eu perdi tudo, então foi com conhecimento que eu cheguei aonde eu cheguei, não foi com dinheiro, e o fato de ter conhecimento é que me fez fazer mais dinheiro, entende? Então, a minha sugestão é que você assista primeiro o workshop, se você achar que o curso não é pra você, não tem problema nenhum, eu tenho certeza que o workshop te ajuda muito, que são três aulas, e aí, uma coisa que eu faço no curso, eu sei que tem muita gente que tem medo de vir pro curso, tem inclusive um podcast sobre medo lá no YouTube, nas plataformas de áudio, que eu ensino como você lida com o seu medo, e eu pra ajudar você a lidar com medo de entrar no curso e ser mais uma dívida na sua vida, eu não quero ser uma dívida na sua vida, eu faço o seguinte, todo mundo que entra no curso, se em trinta dias não tiver vendo resultado, achar que não tá ajudando, que o curso virou só uma dívida, trinta dias, tá? Trinta dias é tempo mais do que suficiente pra você criar sua fotografia financeira, sua rota financeira, tá com dinheiro sobrando e começar a investir, esse é o resultado que a maioria das pessoas que realmente se compromete a fazer, a implementar o passo a passo do curso, consegue, e se você não tiver com dinheiro sobrando ainda, e não tiver quitado suas dívidas ainda, você já vai estar enxergando quando que tá, então trinta dias, agora, se em trinta dias isso não tiver acontecido pra você, se em trinta dias você achar que não te ajudou, você manda um e-mail pra minha equipe, eu não fico nem sabendo mais, quando antigamente eu até me envolvia com isso, agora eu prefiro não saber, porque as pessoas ficam mais à vontade, você manda um e-mail pra minha equipe e fala assim, quero cancelar, a equipe cancela e te devolve o dinheiro, tá? Então assim, é uma forma de você ver se é pra você, mas assiste primeiro o workshop, se inscreve no workshop, começa quinta-feira, depois se você achar que o curso é pra você, você vem, se achar que não, aí tá tudo bem, aí você segue com o conteúdo do workshop, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Maria tá dizendo, minha irmã quer financiar uma casa, tendo filho de dois anos, tá grávida, desempregada, dependendo do marido, como ajudar ela a sair da caverna, Maria? Maria, olha só, fala pra ela assistir o workshop, convida ela, diz assim, olha, tem uma moça, Lua, Lufiô, ela mandou te chamar, então, irmã da Maria, fala pra ela assistir essa live, vamos pro workshop, assiste o workshop, você vai entender algumas questões sobre finanças, que vão ajudar, vai ajudar ela a tomar a decisão, porque financiamento é pagar aluguel pro banco, você precisa estar muito preparada financeiramente pra assumir esse compromisso, desempregada e grávida, talvez não seja o melhor momento, aí você me pergunta, mas ela vai morar onde, vai pagar aluguel? Sim, porque o aluguel dá essa liberdade pra ela, e muitas vezes a gente vai encontrar um aluguel mais barato que o financiamento, o financiamento é você estar tomando chibatada pagando um aluguel pro banco, o aluguel é um contrato que você faz e que você tem ali um momento em que você, ah, não quero mais, vou desistir e vou tocar minha vida de outro jeito, vou morar com alguém, então você pode repensar, eu acho que no momento dela desempregada e grávida, ela precisa de flexibilidade e precisa se focar em gerar renda, gente, olha só, presta atenção numa coisa que eu vou falar, tem muita gente que me escreve dizendo assim, Lu, eu não consigo dominar minhas finanças porque eu estou desempregada, emprego não é sinônimo de domínio das finanças, eu durante 20 e poucos anos, 20 e poucos anos da minha vida, eu fui empregada e não dominava minhas finanças. No momento em que eu comecei a trabalhar como autônoma, a empreender, no momento que eu entendi que eu gerar dinheiro a partir do meu talento, gerar dinheiro, a minha dedicação, o meu comprometimento gerava resultado financeiro, eu entendi que o emprego muitas vezes é um teto que a gente não precisa nas nossas finanças. O emprego, ah, mas todo mês eu vou ter garantido, sim, todo mês você vai ter garantido porque você acha que o dinheiro é alguma coisa que alguém tem que te dar. Quando você perceber que você tem capacidade de fazer dinheiro, seja com seu talento, você oferecendo, e quando eu falo talento, gente, não é talento de fazer vídeo, assim, ah, é como se eu fosse super talentosa de estar aqui num vídeo. Não, se você sabe cozinhar, você tem um talento, se você sabe passar roupa, você tem um talento, que muita gente não tem, se você sabe fazer faxina, se você sabe cuidar de criança, se você sabe fazer imposto de renda, se você sabe mexer em computador, se você sabe tirar fotos, se você sabe fazer música, gente, tem tanta coisa que você pode prestar um serviço pra alguém, você pode usar esse seu trabalho, seja como renda extra, seja como renda principal, mas você pode ganhar muito mais não estando empregada. Então, essa coisa de, ah, eu tô desempregada por isso que eu não domino minhas finanças, isso não é motivo pra você não dominar, tá? Por isso que eu sempre digo, você não chega no resultado que você quer porque você ainda não sabe como chegar. Então, o que falta é conhecimento, não é dinheiro, não é emprego, é conhecimento, beleza? Então, a sua irmã, o fato dela estar desempregada e grávida, eu sei que isso, né, torna um pouco mais desafiador ela conseguir fazer dinheiro na vida dela, mas o fato dela estar desempregada não é o empecilho pra ela ganhar dinheiro, beleza? Mas é um momento desafiador pra ela assumir um compromisso financeiro desse, tá bom? Lu, mesmo estando no negativo, eu preciso me pagar? Então, Laura, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o que você precisa estando no negativo é dominar suas finanças. Por que você tá no negativo? Porque você não domina. Se você dominasse suas finanças, você não teria de usar o dinheiro além do dinheiro que você tem. E eu sei que nessa hora dá vontade de dizer, mas Lu, é que eu ganho muito pouco. Existem muitas pessoas que ganham pouco que não estão no negativo e existe gente que ganha muito e que tá no negativo. Então, não depende de quanto a gente ganha. Depende de como a gente usa o que a gente ganha, depende de como a gente lida com o que a gente ganha e depende de quanto a gente faz de dinheiro na nossa vida. Depende de quanto que a gente se pagou no passado, que se você tivesse guardado dinheiro no passado no momento de uma emergência você não precisava ter usado o limite do banco. Mas olha só, isso aqui não é um esporro, tá? Isso aqui é clareza. É a gente enxergar as coisas com a clareza pra gente não ficar se enganando, pra gente não criar histórias pra nós. Ah, eu tô assim porque... Não, a gente tá assim porque a gente não domina. Então, a gente precisa dominar. No momento em que você diz assim, olha só, se você criar sua fotografia financeira, que é determinar suas metas de gastos pra aquele mês, e você, olhando assim, quanto que eu tenho de dinheiro hoje? Ah, eu tô mil reais negativo. Beleza. Vai entrar tanto de dinheiro e eu vou gastar isso aqui. Você determina como que você vai usar o seu dinheiro. Isso é dominar suas finanças. É determinar pra onde seu dinheiro vai, da onde ele vem e pra onde ele vai. Se você faz isso, você concorda que você tá criando uma bola de cristal? Ou seja, se você sabe quanto que você tem de dinheiro hoje, você determina como que você vai usar o seu dinheiro, você consegue dizer assim, bom, então no final do mês eu tenho isso, vou usar isso, vou receber isso. No final do mês eu vou estar com um X na minha conta. Mesmo que esse X seja negativo, ou seja, ah, eu tô hoje com menos mil, no final do mês eu consigo chegar a menos 800. Mesmo que esse X seja negativo, se você acerta esse número, é porque você domina suas finanças. Dominar suas finanças não é ainda sair de dívidas. Dominar suas finanças é você ter certeza que você manda no seu dinheiro. Entende? Você não ter mais essa coisa confusa de, ai meu Deus, quanto que eu vou ter mês que vem? Ai meu Deus, eu não sei se eu vou ter dinheiro. Isso não é uma afirmação de quem domina as finanças. E ai, se pagar primeiro, faz parte desse domínio. Porque se pagar primeiro é você, antes de pagar qualquer coisa, você dizer, ó, 50 reais eu vou tirar e vou começar a fazer uma reserva de segurança. Ah, mas Lu, eu tô no negativo, não era melhor cobrir o negativo? Se 50 reais não cobre o seu negativo, não tá resolvendo nada. E ai o seu negativo é só um sintoma, é só uma febre. Sabe quando você tá com alguma inflamação no corpo, alguma coisa errada no seu organismo e você tem febre, você toma um antitérmico, porque não dá pra ficar com febre, porque aquilo vai te fazer mal, você precisa baixar. Mas ninguém fica só tomando um antitérmico. A gente tem que ir lá no que tá causando a febre. Então assim, nesse momento seu cheque especial é a febre. Você tem que ir lá no que tá causando a febre. O que tá causando a febre é a falta de domínio, é você não saber dizer pra onde o dinheiro vai, é você não saber quanto você vai ter no mês que vem. Isso é a falta de domínio. É você não se pagar. Porque se você se pagasse todo mês, você tinha uma reserva. E poderia ter usado sua reserva no momento de necessidade. Por isso que a minha resposta pra você é sim. Mesmo no negativo, você tem que se pagar primeiro. O que você precisa fazer é tirar aí um, dois meses pra se organizar, pra dominar suas finanças. E aí o que você faz com seu cheque especial? Muitas vezes quando você enxerga sua vida financeira com clareza e consegue dominar suas finanças, você enxerga o caminho pra que tá o especial. Você vai entender, ah, bom, então se eu gastar no máximo isso aqui, se eu fizer uma renda extra assim, eu consigo tapar o especial e no mês que vem não entrar. Muitos alunos meus saem do especial em 30 dias por isso. Outros enxergam que nesse momento não vão quitar aquele buraco do especial. E tá tudo bem. Qual é o outro caminho? Você pode ir pra uma outra conta, né? Abrir uma outra conta e ficar se organizando nessa outra conta e negociar seu cheque especial à parte. E fazendo a sua reserva de quitação de dívida. Por isso que se pagar primeiro vai ser importante, porque você pode estar fazendo sua reserva de quitação de dívida, beleza? Mas tem muita coisa pra gente trabalhar antes dessa fotografia financeira em si, antes da sua organização financeira. Não adianta a gente criar o seu domínio das finanças racionalmente falando se você não trabalhar o seu emocional. Essas vozesinhas que eu tô ouvindo daqui, que tá na sua cabeça assim Ai, mas será? Mas pra mim não dá. Todos esses mais, ou aquela frase que a gente começa assim Mas o problema é que... Talvez você esteja aí querendo me dizer Mas, Lu, o problema é que tudo isso são vozes dos seus pensamentos paralisantes e isso precisa ser trabalhado primeiro. É por isso que no workshop a gente vai ver na ordem. A gente vai ver o que a gente tem que trabalhar um a um pra você conseguir sair das dívidas, porque as dívidas, como eu falei, é a febre. A dívida é consequência. Quando você cura todo o resto, a febre some, entende? E é por isso que às vezes você vê um vídeo assim de algum aluno meu dizendo Ah, que tem 30 mil em dois meses, que tem 50 mil em três meses. Porque a gente foi, ó, na doença, sabe? No cerne da questão. E aí a consequência é às vezes algo que parece milagroso pra você mas que hoje você não tá enxergando porque você não tá olhando pra onde você deve olhar. Sacou? Então quem quiser participar do workshop, domine suasfinanças.com.br barra workshop. Quem acha que tem um amigo ou uma amiga que precisa ver essa live aqui, esse Pergunta Pra Lu, precisa estar com a gente no workshop. Se você tá no Instagram, clica numa dessas, nessa gaivotinha que aparece aqui ou aqui e manda pro amigo. Se você tá no YouTube, clica em compartilhar e aí pega o link e manda pro amigo, beleza? Preciso terminar o fundo de emergência pra começar a investir em renda variável ou isso pode ser feito de forma paralela? Então, Paulo, tem uma questão meio subjetiva aí na resposta que eu preciso dar pra sua pergunta, que é o seguinte. Eu nem gosto de chamar de fundo de emergência, tá? Eu gosto de chamar de reserva de segurança. Porque eu acredito muito que as palavras têm poder. Não só um poder energético, eu acredito que a gente pode atrair coisas pra gente. Mas vou te dar uma explicação mais cética, explicação para os céticos, que existe uma coisa que chama programação neurolinguística. Que o tempo todo as palavras que a gente usa, a gente tá programando o nosso cérebro pra ter determinados comportamentos, sentimentos, atitudes. Quando a gente cria um fundo de emergência, a gente tá programando a emergência. Então, qualquer coisa que a gente for ver, assim, uma situação na nossa vida, a gente já enxerga como emergência, a gente já justifica que tem que usar. Então, eu gosto de criar a nossa reserva de segurança. Porque a gente passa a ver segurança na nossa vida e a gente acaba não usando. A gente protege a nossa reserva, beleza? Então, tá. Pra você criar a sua reserva de segurança, você vai ter que determinar um valor. Um valor que você considere que você está seguro, né? Então, por exemplo, tem gente que é funcionário público. E aí pensa, não, eu tenho uma certa estabilidade. Então, a minha reserva de segurança vai ser pra alguma coisa muito emergencial, assim, que acontecer, alguma necessidade, um imprevisto grande. Eu tenho plano de saúde, eu tenho seguro do carro. Então, assim, não tenho muito o que me preocupar. Tenho estabilidade, tô protegido. Então, se eu tiver, por exemplo, eu ganho 10 mil por mês. Eu preciso de 10 mil por mês pra viver. Então, se eu tiver 20 mil numa reserva de segurança, eu me sinto seguro. São dois meses ali seguros. Agora, tem pessoas que são autônomos. E aí, o autônomo não sabe nem quando vai entrar o dinheiro. Fica, né? Tem aquela velha história. Ah, eu não sei quanto eu vou ganhar. A gente pode determinar quanto a gente vai ganhar. Dominador das finanças já aprende isso. Então, o autônomo que pensa que não sabe quanto vai ganhar, aí ele cria uma reserva de segurança e pensa assim, ah, eu preciso ter pelo menos uns 6 meses de vida, né? Ou uns 12 meses. Pra muitos autônomos que não dominam as finanças, o ideal até seria 10, 12 meses. E aí, cada um tem aquele número que se sente seguro. Então, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, você só pode começar a investir em produtos mais arriscados quando você se sente seguro, né? E aí, esse número é você quem vai dizer. Então, assim, ah, eu tenho que terminar a minha reserva de segurança. Se você tá achando que o número que tá lá na sua reserva de segurança não te mantém, não te dá segurança, e por isso você acha que não terminou ela ainda, eu acho que você não devia ir pra renda variável. Mas se você olha pra sua reserva de segurança e pensa assim, não, esse número me mantém seguro. Esse número me deixa seguro pra eu começar a investir em produtos mais arrojados, que se, de repente, eu boto meu dinheiro lá e daqui a um mês esse dinheiro diminuiu, porque a ação pode ter caído, porque o fundo imobiliário pode ter caído, porque o fundo de ação também pode ter perdido valor, se isso acontecer e não me causa palpitação, eu tô seguro, entende? Então, é você quem vai responder isso. Se você determinou um número que aquilo era a sua segurança e você não chegou nesse número, então eu acho que você não deve ir pra renda variável. Mas se você determinou um número, você não chegou nesse número, você percebeu que esse número te dá segurança, talvez o seu número antes, pelo pouco conhecimento que você tinha de investimentos, era maior do que o que ele precisava ser. Deu pra entender? Então, a minha resposta é, você só deve começar a investir em produtos mais arriscados, mais arrojados de renda variável quando você se sente seguro ou segura. Então, você olha pra sua reserva de segurança, ela te dá segurança, você olha pro conhecimento que você tem dessa renda variável, ela te dá segurança, se a resposta é sim, vai fundo. Se a resposta é não, procura saber, se pergunta assim, o que eu posso fazer pra me sentir seguro ao investir em renda variável? Responde essa pergunta pra você e toca o barco. Beleza? Vamos lá, próxima. Lu, como consigo chegar no 100 mil rápido? Eu gostaria de chegar. Paloma, eu vou te contar uma coisa. Nos investimentos, o que mais pode te atrapalhar, depois da falta de conhecimento, claro, mas o que mais pode te atrapalhar é a pressa. Porque não existe uma forma rápida de chegar em 100 mil. Eu não sei o que é rápido pra você. Eu não sei se você tá falando de um dia, uma semana, um mês, cinco anos, dez anos. Pra algumas pessoas, dez anos é rápido. Pra outras pessoas, é tempo pra caramba. Pra algumas pessoas, um mês é rápido. E pra outras pessoas, é tempo pra caramba. Mas o fato é que investir querendo velocidade te faz perder muito dinheiro. Investir querendo ganhar mais te faz perder muito dinheiro. Você precisa entender a dinâmica dos investimentos. Você precisa entender que tem investimento que cresce devagar e te dá de segurança. Que tem investimento que pode crescer mais rápido, mas pode te dar alguns sustos no meio do caminho. Só que pressa não é o que o investidor precisa. Eu costumo dizer que o investidor, ele precisa ter três, seis. Então ele precisa ter clareza, ele precisa saber o que ele tá fazendo, ele precisa entender o que é aquilo. Ele precisa ter consistência. Não adianta você investir esse mês e não investir mais. Não adianta você investir pouquinho hoje, aí muito mês que vem, pouquinho de novo. Você precisa ter consistência. Tá sempre investindo, sempre fazendo aportes. Então clareza, consistência. mas tem um terceiro C, que é um dos mais importantes, que foi um dos seis que mais me trouxe resultado na vida, que é calma. Calma. Nos investimentos, não dá pra você ganhar muito dinheiro de uma hora pra outra. O que te traz dinheiro é trabalho. Os seus investimentos, eles vão proteger e multiplicar aquilo que você tem. Se você faz muito dinheiro no seu trabalho e consegue investir, você multiplica muito dinheiro. Se você faz médio dinheiro, você consegue multiplicar médio dinheiro. Se você faz pouco, você vai multiplicar pouco. Então multiplicar pouco vai te fazer ter menos dinheiro do que multiplicar muito, certo? Então tem duas frentes aí que você tem que olhar. Você tem que olhar pro seu trabalho e aprender formas de fazer mais dinheiro. E formas de fazer mais dinheiro não é necessariamente trabalhando mais horas. Não é uma coisa que é impossível pra você. Você tem que procurar uma forma de você ser especialista naquilo que você faz, ter um diferencial naquilo que você faz, dar o seu melhor que não necessariamente é se sacrificar. se você trabalha com aquilo que você gosta e dar o seu melhor, aquilo pode ser prazeroso. Não tem essa de que nem parece trabalho. Isso é mentira, tá? Vai parecer trabalho sim, mas pode ser um trabalho legal. Então se você busca formas de trabalhar ganhando mais e você busca formas de investir com calma, clareza e consistência, você vai ter uma parte do seu dinheiro em algo protegido e a outra parte você pode arriscar mais. Mas não pense que você vai chegar em 100 mil assim. Isso não existe. não tem mágica, tá? É uma combinação de fatores super possível e talvez mais possível do que você imagina. Não deixe as vozes paralisantes dizerem pra você que é impossível. Você só não sabe ainda como fazer. Vem pro workshop pra você aprender a dominar suas finanças. Aprendendo a dominar suas finanças, eliminando pensamentos paralisantes, você consegue ganhar mais, você consegue fazer o seu dinheiro render mais, tipo, render no sentido de você não desperdiçar com besteira e aí sobra mais dinheiro e você consegue investir mais. Beleza? Vamos lá. Cheguei agora. XP Investimentos é uma boa opção para começar? Então, a XP Investimentos é uma boa opção, mas a boa opção você decide pelos investimentos. A corretora que você vai escolher nem sempre faz tanta diferença assim, porque muitas delas não cobram taxa pra investir em fundos imobiliários, em ações, em tesouro direto. Então, você precisa primeiro escolher o investimento. A corretora em si não faz tanta diferença, seu dinheiro tá no investimento, entende? XP é uma boa opção, eu uso a XP, mas eu não uso só a XP. Dependendo do investimento que eu vou escolher, eu uso outra. Por exemplo, ações, eu uso a Clear, que a XP cobra uma corretagem alta. Se você quiser entender mais sobre isso, tem uma websérie minha no YouTube, a websérie Investindo Sem Medo, que eu tenho um episódio que eu falo de corretoras. Coloca lá no YouTube assim, domine suas finanças, websérie, corretoras, que tem um episódio que eu falo sobre as corretoras, aí você vai entender um pouco mais sobre isso, beleza? O que aconteceu com a Paula? Tô vendo todo mundo falar com a Paula e eu não vi o que foi. Deixa eu ver. Sou a pessoa que te escreveu e está com câncer de mama, opero nessa quinta, agradeço muito sua dica, minha vida vai mudar. Que bom, Paula, que bom. Fico muito feliz de saber que você tá aqui. Eu não sei se você ouviu, Paula, eu fiz um áudio no Telegram um dia muito inspirado pelo que você me trouxe, pela questão que você trouxe e a galera toda te mandou super vibrações, super positivas. Fico feliz de você estar aqui e te desejo tudo de bom, muita saúde, muita sorte, porque eu acho que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade, que você tenha essa oportunidade de cuidar bem da sua saúde e que você volte aqui 100% para contar para a gente e que saiba que dominar as finanças é moleza perto de todos os desafios que a gente tem na vida e eu tenho certeza que você é só forte o suficiente para enfrentar esse desafio e que a nossa energia positiva pode te ajudar nisso. Mantenha a sua positiva também e a gente torce muito para que você fique bem. Beleza? Que bom que você está aqui. Já deu certo, isso aí. Vamos lá. Mesmo endividado, devo fazer reserva de segurança? Então, falei sobre isso agora há pouco, Carlos Alberto. Queria te pedir para você assistir a live do início, que teve uma pessoa que me perguntou, ah, mesmo no cheque especial devo fazer reserva de segurança? Sim, porque muitas vezes quitar a sua dívida pode não ser a sua prioridade e fazer a sua reserva de segurança tem a ver com dominar suas finanças. Você pode, inclusive, fazer uma reserva de quitação de dívidas, mas assiste a live desde o início, tá? Que eu imagino que você chegou agora, certo? O que mais, gente? Deixa eu ver. E olha que legal, a Lini está compartilhando que o áudio da luz sobre o seu caso, o caso da Paula, me fez cair uma super ficha e é muito doido, né? A gente pensar sobre isso, como que o desafio do outro pode ajudar a própria pessoa e outras pessoas e eu fico pensando que os nossos encontros aqui não são por acaso, né? Eu lembro até que teve uma pessoa que me escreveu depois e que falou que tinha um caso parecido e a gente falou da sincronicidade da vida e a gente ficou falando sobre isso, que os nossos encontros, o fato de você estar assistindo essa live, né? Você que está aqui, eu não acho que isso seja um acaso, o fato da gente se conhecer, mesmo que assim a distância, eu não acho que seja por acaso, todos os encontros da vida, tudo que acontece na nossa vida tem algum, alguma razão de ser, né? E o quanto a gente consegue absorver disso, tirar o melhor disso, é o que faz a gente dar um passo diferente nessa jornada da vida e na jornada de domínio das finanças, né? Júnior está perguntando se vale a pena fazer o curso para quem mora fora do Brasil. Júnior, eu sugiro que você faça o workshop primeiro, que você vai entender o que é o curso. Mas eu já tive aluno no Japão, já tive aluno na Espanha, já tive aluno em alguns lugares da África, em Portugal, onde mais? Acho que no Uruguai, se não me engano. Mas enfim, tem muitos alunos de fora. Vendo o workshop, você vai entender qual é a proposta do curso, beleza? E aí você pode entrar no curso e achar que não é para você, você pode até sair, pedir o seu dinheiro de volta, beleza? É vantagem parcelar o LIS com juros absurdos ou fazer uma reserva para a dívida e pagar os juros mensais? Então, olha só, isso depende de cada caso. Você precisa primeiro dominar suas finanças para ver qual a sua capacidade de quitação, o LIS é o cheque especial, o negativo do banco, qual a sua capacidade de quitação desse cheque especial. Porque muitas vezes, dependendo de como você dominar e o que você enxerga para a sua vida financeira, você num primeiro mês já consegue cobrir o especial. Isso é o que acontece com muitos alunos do Amina e Suas Finanças. Se no seu caso, é que você precisa aprender a fazer sua fotografia e sua rota financeira, eu vou ensinar isso no workshop. Se no seu caso, você olha para as suas finanças, você vê que no primeiro mês você não consegue sair, que no segundo mês você não consegue sair, não vale a pena você ficar pagando os juros. Aí uma ideia é você sair daquele banco, sair daquela conta, se organizar numa outra conta e aí você, num dado momento, negociar com o banco aquele cheque especial. O que acontece é que muitas vezes quando o valor do cheque especial é assim, 10 mil, 20 mil, 30 mil, até 40 mil, eu não vejo o banco, o banco, tá? Tem que ver que cooperativas às vezes elas atuam diferente, mas o banco dificilmente ele entra na justiça com o valor assim do cheque especial. O que eles fazem é procurar a pessoa para negociar e muitas vezes com o valor abaixo. Então se você está se organizando e começa a fazer uma reserva de quitação de dívida, você guarda dinheiro para negociar com o banco, entende? Mas tem muitas nuances, assim, o importante é que quando você faz a sua fotografia financeira e a sua rota financeira, você enxerga o caminho. O que acontece é que a gente fica assim, fica meio sonâmbulo, fica tipo, sem enxergar a vida financeira porque a gente não está ali, não está com ela no papel, não está olhando, ah, essa é a minha vida. Quando você consegue fazer a sua fotografia financeira, você não tem dúvida de quais passos você vai tomar. Essa que é a questão. Por isso que eu insisto tanto que a dívida não é uma prioridade e organizar as finanças sim, beleza? Então quem quiser fazer inscrição no workshop, acessa dominiesuasfinanças.com.br barra workshop do meu, lá no Instagram, você entra no Instagram, sabe lá onde tem a minha foto, que eu chamo de página principal, tem muita gente que fala assim, ah, lá na minha bio, mas tem gente que não sabe o que é a bio, eu vou te contar o que é a bio, a bio é o seguinte, olha só, quando você entra no Instagram, não tem um texto aqui, embaixo da minha foto, isso aqui é a bio, é de biografia e tem um link aqui, então nessa página principal você clica lá e você vai fazer a sua inscrição no workshop, beleza? E aí você segue o passo a passo, tem um vídeo meu lá explicando como é que você faz para estar na aula, como é que você faz para entrar no grupo no Telegram, faz as coisas com atenção, isso é importante, tá? Para garantir que você vai participar. Então domine suasfinanças.com.br barra workshop ou então clica lá nesse linkzinho que está lá na página principal, beleza? E aí a gente vai falar de como organizar as finanças, quitar a dívida, sair do cheque especial, quitar o cartão de crédito, parar de usar cartão de crédito e aí ficar sem dinheiro, tudo isso é uma consequência do domínio das finanças, eu sei que parece esquisito, que fica todo mundo ansioso para quitar a dívida, mas se você não está quitando a dívida, se você não está conseguindo sair do caos financeiro que você está, ou você nem está no caos, mas não está conseguindo fazer o dinheiro sobrar, é porque a forma como você está tentando fazer não está certa e eu quero te mostrar qual seria a forma mais adequada para você, beleza? Então, domine suasfinanças.com.br barra workshop, tá bom? Galera, a gente vai encerrando aqui mais um Pergunta para Luz, se você gostou dessa live, não esquece, clica aqui na gaivotinha, nessa gaivotinha, parece um trianglinho aí de uma gaivotinha de papel, manda essa live para alguém que você acredita que precisa ouvir o que a gente conversou aqui hoje, que precisa estar no workshop, me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas, se você está vendo no YouTube, clica aqui no botão compartilhar, pega o link, manda no WhatsApp, manda no grupo da família, me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, mais de 50% dos brasileiros estão endividados, quase que 90% dos brasileiros não guardam dinheiro no final do mês, então assim, é uma realidade que a gente precisa mudar e que tem como mudar, as pessoas não fazem porque elas não acreditam que é possível e elas não acreditam que é possível porque elas não enxergam um caminho que combina com a vida delas, que serve para a vida delas, muitas vezes elas veem alguma forma, ah, você tem que cortar todos os gastos, tem que anotar tudo que você gasta e aí isso não se encaixa na realidade dela, ah, porque eu preciso ganhar mais, então a gente vai falar sobre isso no workshop, se você conhece alguém que precisa estar no workshop com a gente, divulga, fala para a pessoa acessar dominissusfinanças.com.br barra workshop, beleza? Amo vocês também, que lindos, adorei, e a gente vai se ver então, vai se vendo no YouTube, quarta-feira à noite, sai sempre um podcast lá no YouTube nas plataformas de áudio, no Instagram tem conteúdo todo dia, eu estou sempre lá no direct, me manda mensagem se você tem alguma dúvida, isso me ajuda a criar materiais aqui, nem sempre eu consigo responder um a um, mas muitas vezes eu tiro um momento lá do meu dia para responder o máximo de perguntas e vem para o Telegram também, dominissusfinanças.com.br barra workshop, você vai para o workshop, dominissusfinanças.com.br barra telegram, você vai para o Telegram, só que tem que ter o Telegram instalado no seu celular, tá? Você precisa baixar o Telegram primeiro para conseguir entrar no Telegram, tá? E aí amanhã de manhã a gente está junto no Telegram, todo dia a gente está junto, tá bom? Então espero vocês lá, obrigada pela presença de vocês, a gente se vê na segunda-feira que vem de novo e mais um Pergunta para Lu, tá bom? Grande beijo galera, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!